Bora lá, experimentar aqui na estrada de Soianda, calvinhos. E se ainda não viram os meus vídeos, então vejam-nos por qual a pena, tem certeza qual a pena. Fiquem bem. O pé bem que o pneu não se aguenta o trágico, ele está com problema. Tem problema, tem problema na câmara, tenho que travar. Tchau. 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 A primeira vez que aqui passei começou a chover ali na subida, agora está assim assim. Se me acontecer alguma. Bom, não quero pensar nisso. Corra bem, é tudo possível. Sem azares. Ok, o resto se liga. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.